Com meu coração te adora O que há em mim te dá louvor Só a ti adoro, meu Senhor Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o meu querer em mim Este é o meu desejo Senhor, te honrar Com meu coração te adora O que há em mim te dá louvor Só a ti adoro, meu Senhor Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o meu querer em mim Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o meu querer em mim Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Amém